Em 2008, quando o governo do presidente Lula, juntamente com o apoio da sociedade brasileira e principalmente do Congresso Nacional, resolveu enfrentar a crise com outro olhar, os setores conservadores, aqueles que têm a mesma visão, a mesma política desses países que hoje estão em extrema dificuldade, dizia que as políticas traçadas pelo Brasil não tinham consistência, não tinham possibilidade de darem certo. Hoje, todos nós olhamos para 2008 e nos orgulhamos da ousadia, da perspicácia, da compressão política do melhor e do maior presidente de toda a nossa história, com o apoio do presidente Sarney, que também foi presidente da República até a década de 90 e com o apoio de outras lideranças de larga experiência, para que pudéssemos enfrentar a crise com outro olhar. E aquela maneira de fazer nos permitiu entrar na crise, já com um período bastante atrasado no sentido dos seus efeitos e nos permitiu também sair da crise com muito mais antecedência. E é isso o que a nossa presidenta Dilma está fazendo e está tomando. Já no início de agosto, ela lançava o programa, o programa Brasil Maior, com um conjunto de ações voltadas para a inovação, para a tecnologia, para a proteção do mercado nacional, em especial dos setores mais vulneráveis, como é o setor têxtel, o setor calçadista, o setor de tecnologia da informação, o setor de moveleiros e ali tomou uma série de medidas para fortalecer esses segmentos, manter a empregabilidade e também garantir a sua proteção para com o mercado internacional, que tem uma competição desigual. também resolveu abrir um conjunto de linhas de crédito, créditos diferenciados, bem abaixo da prática do mercado, exatamente para poder enfrentar essa realidade.